Pessoal, sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas. Hoje nós vamos falar sobre as riquezas de um africano. A África é um continente que cada vez mais é conotado no mundo como um continente inútil que não produz, apesar de grandes cientistas negros surgirem daqui, outros, através da linhagem africana. E uma das coisas que fica na mente de muita gente é se a África tem potencialidades, ou seja, pessoas capazes de produzir coisas ou ideias a tal ponto de transformar a própria África. E eu começo... Por que eu estou falando de tudo isso? Estou falando de tudo isso por causa da riqueza, do dinheiro, de como o impacto social, de como nós entendemos o dinheiro e qual era a riqueza africana. Eu me recordo nos livros da sétima, sexta classe, quinta classe. Lá já vinha a história do que era a riqueza africana, de como é que os povos entendiam aquela riqueza, de como é que aquela comunidade, naquele meio, via a vida. Como as pessoas acreditavam, os nossos antepassados acreditavam, que quando você morre, você vai para uma outra vida e leva tudo aquilo que você utilizava aqui. Então, eles enterravam com os agaias, enterravam com muitos materiais, porque acreditavam que lá é uma nova vida e ele ia precisar daqueles instrumentos ali para fazer a vida acontecer. Como é que isso tem relação com tudo? E tirando essa parte dos nossos antepassados, principalmente nós, moçambicanos, africanos aqui, principalmente moçambicanos, Nós começamos a ser colonizados pelos árabes. Os árabes colonizaram a África. Por que os árabes colonizaram? Porque eles vinham buscar o que os portugueses e europeus também queriam na África, que eram recursos. Eles queriam tirar recursos daqui para lá. E nesse processo de tirar recursos e de explorar as terras, Os moçambicanos, eles foram tendo uma mentalidade diferente. Eles foram cultivados e crescendo dessa forma. Uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade de obediência. E esses resquícios se manifestam até hoje. Alguns africanos se sentem inferiores. É uma crença mesmo de merecimento. Alguns africanos, só de existir um branco, um branco na sua frente, ele já tem um sentimento de inferioridade, porque tem ali alguém que é branco. Um sentimento de falta de merecimento, de se sentir pessoa, de se sentir que eu mereço estar aqui, aqui em meu lugar, eu mereço crescer, eu mereço oferecer ao mundo aquilo que eu tenho de melhor. E claro, alguns brancos não facilitam isso porque também são racistas, espesiam a raça preta. Só que o que acontece, o que eu acredito, é que quando você começa a entender que esquecer da raça e buscar o seu talento, focar no seu talento, de uma ou de outra forma, as pessoas começam a reconhecer você, independentemente da sua pele, independentemente da sua pele. O africano, para ser reconhecido no mundo, ele precisa começar a produzir, precisa começar a fazer diferente. não só valorizar a cultura, que é uma coisa bastante importante, conhecer figuras emblemáticas africanas que revolucionaram a África no passado. Não só essa parte histórica da África, essa parte do legado cultural da África, mas também o legado do desenvolvimento, acompanhar a cultura com a ciência, com a tecnologia, e conciliar isso, para que africanos passem a se valorizar. Às vezes, quando você cresce em um ambiente, em que aquele ambiente não te favorece em nada, você tem poucas oportunidades de crescer, de evoluir. Muito poucas oportunidades. E a maior parte dos países africanos, tem essa pobreza instalada na sociedade. As pessoas não conseguem ir à escola direito, as pessoas não têm educação certa, e tem uma pequena camada que vive nas cidades, que tem a oportunidade de ir à escola, à faculdade, e fazer mais, de conhecer através da globalização, diversas coisas. Essa camada aqui, tem que se focar na produção, na produção de riqueza. Porque a produção de riqueza, ajuda ou facilita, aquele que está lá. Imagina se os jovens, ou se as empresas, elas começassem a criar empresas, e empregassem aquelas outras pessoas. Aquelas outras pessoas pensassem em colocar seus filhos na escola. Colocar seus primos familiares na escola. Então, assim nós criamos o desenvolvimento. Porque quando nós carregamos toda aquela bagagem da responsabilidade, e colocamos simplesmente na mão do Estado, do governo, o Estado fica, cai, porque é muito peso, para carregar é muito peso, é muita gente esperando no Estado. E outra coisa, apesar de que a maior parte da população rural, não sobrevive, por causa do emprego do governo, apesar disso, as facilidades no meio rural, são difíceis. Por quê? Porque não temos empresas, não temos capacidade de produção e de exportação que possa facilitar ou empregar aquelas pessoas que estão lá, ou facilitar a alimentação daquelas pessoas. Se nós pudermos ver, só com a experiência, na maior parte de Moçambique, as pessoas sobrevivem baseado na agricultura. Agricultura itinerante. E essas pessoas que sobrevivem baseado na agricultura, se não chover, se não cair as chuvas, eles estão completamente perdidos. Se acontecerem as cheias, como está a acontecer agora, estão completamente perdidos, porque nem alimentação essa população vai ter. Nem aonde se abrigar essa população vai ter. Então, essa população acaba morrendo de fome, acaba morrendo por falta de condições de vidas básicas, essenciais. Agora, como é que eu quero relacionar com tudo isso? Eu quero relacionar de certa forma, de como? Quando você é um jovem que acredita na riqueza, que você entende que eu preciso produzir para o meu estado, eu preciso facilitar aquilo, e você ajuda uma, três, quatro pessoas, você está a caminho de transformar vidas. A caminho de transformar vidas. Porque é muita gente esperando, muita gente com mãos estendidas, e pouca gente produzindo, entregando o que deve ser necessário, para que futuramente, aquelas pessoas tenham a chance de colocar seus filhos na escola. Então, para mim, criar empresas aumenta o emprego. Voltar-se para o empreendedorismo aumenta o emprego. Essa crença de merecimento que nós não temos, começa a ser construída, quando você começa a ter condições melhores de vida, quando você começa a ter facilidade. Se você for observar, uma pessoa quando está na base, quando não tem condições de vida, quando não sabe o que vai comer, o que vai fazer, aquela pessoa tem muito medo de pessoas de alto escalão. Acha que ela é inferior. Não entra em um restaurante, não vai comer alguma coisa com amigos. Alguém que fala português, se você for no campo, é normal as pessoas te darem um respeito muito elevado lá, porque acham que, cara, você é diferenciado dele, claro que é, mas eles te superiorizam. E, de certa forma, eles se inferiorizam, porque a qualidade de vida, o estilo de vida dele, com o seu, é um pouco defasado, ou muito defasado. E você acaba se sentindo, por mais que você tenha que dizer, não, a metade normalmente, ainda em si, as pessoas ficam com aquele receio, cara, esse cara aqui não é nosso, esse cara aqui, apesar de estar já vendo. Então, o que é que isso quer dizer? É a crença de merecimento, é aquilo que nós conseguimos ter, naquele instante. Agora, se aquela pessoa que vivia em um distrito, sei lá, em Mandiacase, lá no fundo, ou sei lá, em MoMA, lá no fundo, e ele começou a ganhar dinheiro, saiu de MoMA, foi para a cidade de Nampula, começou a fazer vários negócios, começou a progredir, aquilo aumenta a sua crença de merecimento. Aquilo lhe faz entender que eu mereço mais. Eu não mereço só estar ali, eu posso estar ali se eu quiser. Eu posso estar onde eu quiser, a qualquer momento. Então, aquela crença de merecimento que ele tem, começa a fazer-lhe ver que o mundo é muito grande, que o mundo é um lugar de oportunidades. E ele começa a entender que ele tem os mesmos direitos que você, do outro lado, que tem mais condições. Por quê? Porque a crença de merecimento dele está subindo baseado nas oportunidades que ele tem na vida. Se ele tem poucas oportunidades de ir à escola, por exemplo, e se relacionar com diversas pessoas, ele começa a ter uma crença de merecimento baixa. A autoestima daquela pessoa fica meio que prejudicada. Então, a riqueza é fundamental para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento do indivíduo. Do indivíduo. E não só a questão cultural. A questão cultural é fundamental para a África. Mas a riqueza financeira, o dinheiro que garante a qualidade de vida, que tira as pessoas de mais condição de vida, que facilita muita gente, isso também é fundamental. Então, criar empresas, impulsionar a economia, fazendo mais jovens, tendo negócios, abrindo empresas, empregando pessoas, mais moçambicanos, porque eu falo mais moçambicanos, porque tem muitos outros que não são moçambicanos, que fazem o mesmo negócio, mas eles tratam muito mal os moçambicanos. Eles pesiam os moçambicanos. Até tem moçambicanos que tratam também outros mal, mas esse não é o ponto. Mais moçambicanos fazendo isso, mais africanos criando empresas, mais africanos facilitando as comunidades, abrindo escolas. Como é que você abriu uma escola? Como é que você ajuda uma pessoa no meio rural? Quando você tem condições, se você enriquecer, isso é uma ajuda da sua comunidade. Porque querendo ou não, você vai ajudar alguém próximo, vai ajudar seu familiar. Só de você ajudar seus familiares a se formarem, você está ajudando uma parte da sociedade. Um rico é uma família, é uma transformação naquela família. Imagina lá em cada família um rico, um rico, podem não ser todos, um rico que ajudou uns 10 a estudar. Hoje em dia, as pessoas se focam no governo, trabalham e ganham 30 mil por mês. E esses 30 mil, sei lá, 30, 40 mil ou 25 mil, só servem para ajudar a família. A maior parte das vezes, só servem para ajudar a família, para ajudar aquela a estudar, para ajudar aquela a fazer isso, para ajudar aquela a alcançar aquele objetivo, aquele objetivo. E no fundo, ele não tem aquele prazer de viver aquilo que ele conseguiu, digamos, sair, viajar e por aí vai. A não ser que a pessoa seja muito, assim, queira fazer sem se importar com os outros. O que é muito difícil para nós, africanos, ou mesmo falando moçambicanos, para nós moçambicanos, nós somos caras que damos mão à nossa família, querendo ou não, podemos até ficar chateados e tal, mas no fundo, nós vamos lá e ajudamos um pouco, por mais que seja para calar a boca. Então, a riqueza, sim, é algo que nós temos que começar a colocar dentro de nós como um princípio. Não um princípio de ganância, eu quero dinheiro a qualquer custo, ou não sei o que, não. corretamente, entregando o produto, essa troca, né? O mercado está aberto. Eu acho que esse é um pensamento que tem que estar associado ao desenvolvimento intelectual e da pessoa, do africano, porque a liberdade permite com que você tenha uma crença de merecimento diferente. E são muitas coisas que mudam a sua crença de merecimento. Por exemplo, quando você entra num restaurante caro, pela primeira vez, quando você entra da segunda, da terceira, tudo muda. Você acha que merece estar ali. Ali num lugar que você não poderia estar. Quando você viaja e vai para outros países e vê que naqueles outros países a relação é assim. Quando você volta para o seu país, você também percebe. Você percebe que, cara, eu posso entrar naquele hotel, eu posso fazer ali onde eu não me senti à vontade. Por quê? Porque você já tem uma crença de merecimento devido às oportunidades que você tem. ou seja, não destruir a cultura, maximizar a riqueza e juntar tudo isso. Fazer um só e melhorar e ajudar pessoas, cara. Facilitar a vida das outras pessoas. É isso aí. Estamos juntos. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like. Estamos juntos. Tchau, 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 tchau